Olá pessoal, bem a arte da vez de hoje vai ser esse tapete de canto que eu coloquei aqui no canto da cama, né? No pé da cama e na lateral, mas ele não é pra quarto, tá, pessoal? Ele é aquele tapete de canto pra saída de box, aqueles box quadrados. Então, ele vai ficar de uma lateral do box à outra, tá bom? Eu fiz ele todinho em ponto alto, como vocês podem ver no detalhe aí, ó, na imagem. Tá vendo? Ele é todo em ponto alto, com um bico verde. Eu usei em verde bandeira pra fazer ele. Aí, eu coloquei esse arranjo de flores, tá? São rosas brancas. Eu já tenho aí no canal também o passo a passo dessa rosinha branca e dos botões da rosa, tá? Eu tenho passo a passo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, pra que vocês possam... Pra quem quiser ver como faz, vai poder acompanhar. É todo ele em ponto alto, que é aquele ponto alto que vocês pegam por trás da correntinha, que é pra formar essas ondinhas que o tapete tem, tá vendo? Aí, fiz o biquinho verde na folha. Eu vou disponibilizar um vídeo também, um vídeo melhor ensinando a fazer essa folhinha. Então, pessoal, é só pra que vocês possam ter uma ideia de como executar esse tapete, tá? Ele é bem simples, ele é muito lindo, mas ele é bem simples de ser feito, tá bom? Então, essa foi a nossa arte da vez de hoje, tá? E conto com a colaboração de todos vocês, pra me ajudar a divulgar o canal e a divulgar os meus trabalhos. Muito obrigada e até o próximo vídeo!